Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, bem-vinda! Espero que você goste, vindo também, porque aqui é tudo feito com muito carinho, amor e respeito, gente! Gente, a dica que eu vou dividir hoje com vocês, tá? É esse parzinho, vou fazer o acabamento no biquinho de pato, porque quero mostrar esse detalhezinho que eu tô apaixonada. Fiz essa coleção inspirado na copa, é, já estamos em copa, estamos em tudo, né? Mas vamos lá! E tô fazendo nas cores quentes, olha que lindo que fica! Fiz esse azul, tô fazendo rosa, ainda vou fazer o amarelinho, e esse passo a passo aqui, tá? Essa dica aqui, que eu vou dar pra vocês, é pra poder mostrar como que faz nesse acabamento de biquinho de pato, com os pomponzinhos caídos. Eu vou dar esse passo a passo, mas, vou carregar um vídeo daqui a pouco, tá? Com o acabamento, só de acabamento, na tiarinha de bebê, no arquinho e na xuxinha também, tá? Então, se você quer essa dica, deixa aqui no comentário, tá? Fala, Lili, quero a dica do acabamento, coloca o acabamento aí, Lili, dá mais dicas! Porque eu vou tá fazendo uma coleção completa, eu fiquei apaixonada, tá? Nesse arquinho, achei muito lindo, vou fazer ele também, nas cores quentes, mas agora, nós vamos pegar essa dica aqui, uma dica rápida, fácil. Gente, e lucrativa, né? Que é muito bacana isso. E muito linda, eu gosto de dica, quando ela tem tudo isso misturado ali. Então, vamos aos materiais, porque não vamos gastar muita coisa. Nós vamos trabalhar com a fita número 5, tá? Serão dois pedaços, para cada parzinho. Porém, serão duplicado. Então, são dois pedacinhos de 35 e dois de 65. Mas, eu vou facilitar para as amigas gringas, né? Ó, da número 5, 22 milímetros. Aqui eu tô trabalhando com a Sandy. 35 centímetros, serão dois. Ó, também, 22 milímetros, na medida de 65. Também serão dois, tá? Fio encerado, aqui você pode usar o mais grossinho, o mais fininho, tá? Eu tô trabalhando com um pedacinho de 22 centímetros. Biquinho de pato, já encapado, é o 5,5, gente. E essa rolotinha aqui, ó, tá? São dois pedacinhos de feltro. De 3 centímetros, tá? Dois pedacinhos. O pompomzinho é o de 2, tá? E a etiquetinha, ó, é de 1 centímetro. Tá vendo ali, ó, 1 centímetro por 2,5. Aliás, 1 centímetro por 1,5, perdão. Esse aqui você vai encontrar. E a tagzinha também. O link da Cirepublic na descrição desse vídeo, tá? E agora nós vamos pro passo a passo. A cor, ó. A rosa que eu trabalho, essa azul aqui, gente, eu acho que é a cinquenta... Cinquenta e... Ah, eu vou conferir. Pera aí. Daqui a pouco eu confiro, gente. Esse aqui é o número 12. É o rosa da Sandy. O azul eu tô numa dúvida aqui. E o lilás, tá? O lilás é o 192 da Sandy, gente. Vamos lá. O que nós vamos fazer? É muito fácil. Você vai selar as pontas, tá? Bem selado. Eu aqui tô trabalhando com a linha de pipa. Que é conhecida como 10zão, porque ela é forte. Você vai pegar a primeira pontinha. Você vai fazer essa dobrinha aqui. Ó lá. E você vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer o alinhavo de saia. Mas é muito bacana você deixar sempre os pontos retinhos na mesma direção. Lili, o que é retinho? É você manter eles não muito pra cá, nem muito pra lá. Mas sempre na mesma linha que você estiver costurando, tá? Isso interfere a sainha. Vamos chamar assim o alinhavo, ó. Eu vou fazer isso aqui. E eu vou dando as mesmas larguras de ponto. Se você observar, eu trago a fita na agulha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu puxo. Fazer bem devagarzinho pra vocês pegarem, ó. Enfio. E volto. Enfio. E volto. Eu não movimento muito a agulha, não. Então, ali, ó. Ó. É mania já. Isso aqui, eu vou fazer até lá na frente. Então, ó. Agora eu vou avançar pro vídeo não ficar longo. Ó. Trouxe até aqui no final. Ó lá. Aí, eu vou puxar com muito cuidado, gente. É muito importante. Vamos lá. Presta bem atenção. Que fique assim, ó. Bem retinho. Tá vendo, ó? Que você deixa arrumadinho. Não pode ficar assim, não. Deixa assim. Você vai puxar bem firme. Ali, ó. Segurei. Vou voltar um pouquinho aqui por dentro. Ó lá. E vou dar meu nozinho aqui, ó. Tá? Ali. Um nozinho. Esse nozinho vai ficar escondido, ó. Dois. Tá? Agora eu vou cortar. Tá? Porque a primeira já está prontinha. Ficou uma sainha mesmo, viu? Agora nós vamos fazer o mesmo nessa daqui. Então, eu pego. Dou uma selada nas pontas. E, ó. Faço novamente aquela dobrinha. E vamos lá. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou fazer nesse aqui, ó. Só que, gente, eu vou alinhavar até aqui e já volto. Porque não tem mistério pra isso. Ó, gente. É muito importante. Já alinhavar em uma boa parte, tá vendo? Você deixar sempre retinho ali. Tá? Ó, por isso que eu vou alinhavando dessa forma aqui. Sempre dou ponto na mesma direção da fita. Não pego nem muito na pontinha. Nem muito longe, tá? Da ponta. Dou um espacinho ali, ó. E vou fazer uniformemente, tá? A mesma largura. E assim eu vou trazendo, ó. A fita na agulha, tá vendo? E rapidinho vai indo, ó. Aí agora eu vou puxar. Olha lá. Ó. Puxei, viu? E vou voltar novamente. E vou alinhar. E rapidinho vai indo, ó. Finalizando. Ali. Ok. Ó. Puxar, tá? Prontinho. Ali. Arrumadinho. Tá? Viu? Uma sainha mesmo. Vou segurar a pontinha, que é muito interessante aqui. Ó. Volto aqui. Vou dar dois nozinhos. E prontinho. As duas partes já estão prontas pra montagem, tá? Ali. Agora eu vou pegar essa parte menor. Tá vendo, ó? A dobrinha tá pra dentro. Eu vou passar aqui, ó. Cola quente. E vou enrolar. Ali. Desse jeitinho aqui. Tá? Eu seguro. Pela parte, era o excesso aqui, ó. Ó. Eu seguro. Por essa parte aqui. Tem problema não. Depois eu vou abrir. Aqui, está a pontinha, lembra? Ela ficou enrolada nessa posição. Agora eu vou pegar ela e vou ao contrário. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Tá? E vou pegar aqui, ó. E vou colocar desse jeito aqui também. Fazendo aquele mesmo esquema lá de baixo. Tá? A cola é só pra poder dar um auxílio, gente. Então, ó. Passar. Aqui. Aqui. E... Ok. Olha lá. Ó. Bem fechadinho aqui atrás, tá? Depois a gente vai abrir. Não gosto muito de amassar, não. Mas esse aqui tem. Pra poder ficar bem fechadinho aqui, né? Agora... Eu vou passar, ó. Cola quente aqui embaixo. Nessa parte aqui. E vamos colocar o feltro. Ok, ó. Apertei bem pra espalhar a cola. Colar bastante o fundo. Aí eu gosto de fazer isso aqui. Eu tiro o excesso do feltro. Se lando, ó. Vamos lá. Então, enquanto termina de secar, já já a gente vai abrir. Olha como ficou. Nós vamos preparar, tá? A base. Então, ó. Eu encapei, mas deixei essa fita aqui dentro solta. Vamos pegar o outro pedaço de feltro. Nós vamos dar dois cortes aqui. O corte na largura que passa o biquinho de pato ali, ó. Então, ó. Agora, deixa eu tirar essa fita daqui de dentro. Ok. Então, agora eu vou passar aqui, ó. Cola aqui. Vou puxar o feltro pra cá. Vou passar a cola aqui. E ele vem pra cá. Prontinho. Aqui, ó. Eu levanto essa abinha aqui. E essa daqui. Pra colar. Pra ficar bem preso. Tá aqui. Prontinho. Esse bico de pato ficou com a entrada pra cá. Esse aqui vai ficar pra cá. Então, vou colar de uma vez a etiquetinha. Tá? Na posição correta. Abriu. Com o nomezinho. Vou tirar o excesso da etiqueta aqui. Selando. Tá? Ok. Vou deixar aqui. Agora eu vou pegar o fio. Vamos dar um nozinho assim. Tá? Ó. Deixar ele abertinho. Que eu vou colar essa parte. Aí nós vamos pegar só as pontinhas aqui. Pontinha aqui. Vou passar uma cola quente. Vou pegar aqui uma partezinha do pompom. E vou prender. Ali. A parte que eu pego. É que esses pompons de mar. Eles tem geralmente uma aberturinha. Tá vendo? Então, ó. Vou passar novamente. Cola aqui. Vou colocar aqui. Vou apertar. Pra colar. Eu deixo um lado maiorzinho do que o outro. Tá vendo? Então, ó. Feito isso. Tá? Nós vamos fazer o que? Vou colar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola. Vou adaptar aqui. Ali, ó. Porque o pompom vai ficar. A florzinha de pompom. Ela vai pegar por cima. Então, ó. Isso aqui é só pra dar uma segurada. Tá? Agora. Eu vou pegar aqui. Ó. Eu vou trazer aqui. Ali. E já começo a arrumar, abrindo a florzinha. Ó lá. Vou colando. E vou abrindo a flor. Ó. E arrumando, gente. Já tá prontinho. Falei pra vocês que é super fácil. Super fácil. Aqui atrás, deixa eu dar uma selada. Fácil, linda e rápida. Gente. Tá aqui. Uma super dica pra vocês. Mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Fica a coisa mais linda no cabelo da princesa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito, gente. Mas, acima de tudo, eu espero mesmo que vocês acreditem. de verdade, no seu potencial, da sua capacidade, nos seus sonhos, mas, acima de tudo, em Deus. Quando a gente planta uma semente, sabe? Quando a gente pega essa semente, que é o nosso sonho, e planta ela nas mãos de Deus, pode existir uma rocha, que Deus faz brotar e crescer. Pra Deus, nada é impossível. Aquilo que a gente puder fazer, nós devemos fazer. Porque o que não tiver no nosso alcance, Deus faz por nós. Ou Ele nos capacita, ou Ele nos faz capacitado. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica.